Ocipiano, vem aqui que eu quero testar a capacidade desse arroz, a flexibilidade desse arroz. É um arroz 417. Tu passa a mão nele aqui, eu quero, vamos ver como se ele volta. Dobra ele. Dobra bem, dobrou pouco. Esmaga ele. Isso, torce ele. Tá, agora solta. Tu acha que esse arroz é flexível? É, ele voltou todo pro lugar. Sim, tu arrebentou ele, não era pra arrebentar, ele só pra dobrar, torcer. Muito obrigado.